Oi gente, sou Daniela Macedo, professora de Geografia e hoje nós vamos falar sobre fontes de energia e suas características. É pensar um pouco sobre quais são as fontes, os meios que vão nos auxiliar na produção de energia. Mas antes, vamos classificar, ou melhor, conceituar essas fontes. São marcados por recursos naturais ou artificiais utilizados pela sociedade para produção de algum tipo de energia. Quando nós falamos nesses recursos, nós podemos citar o carvão e o petróleo, que são combustíveis fósseis, as águas dos rios, que acabam sendo a principal fonte da geração de energia no nosso território nacional, a água dos oceanos, o vento e até mesmo alguns tipos de alimentos que podem ser referências dessas fontes energéticas. Assim, energia, ela é entendida como sendo aquilo ou a força que vai ser gerada para ser empregada em diversos fins, como na atividade industrial, na agricultura, no transporte, no uso doméstico. Então, podemos entender que fontes de energia ou recursos energéticos acabam por serem classificados em dois grupos. São aqueles grupos de energias renováveis e não renováveis. Através dessas duas imagens, a gente consegue entender bem esses dois grupos. Um grupo onde você tem tudo aquilo que um dia vai ser reposto pela natureza e aquilo que um dia não mais conseguirá ser produzido. Vamos entender um pouquinho mais olhando essa explicação do quadro. As fontes de energias renováveis são, portanto, aquelas que se regeneram espontaneamente ou através da própria ação humana. São chamadas, portanto, de energias limpas, porque os seus resíduos deixados na natureza são nulos. Mas atenção! O fato desses resíduos serem nulos não quer dizer que elas não gerem impactos. Toda e qualquer fonte de energia gera algum tipo de impacto para o meio ambiente, para a natureza, portanto. Mas as fontes de energias não renováveis, essa, uma vez esgotadas, não podem mais ser regeneradas, porque o meio ambiente levaria muito tempo para poder produzi-las novamente. São, portanto, energias poluentes, já que acabam causando algum tipo de dano para o meio ambiente, para a natureza. Se você gostou da nossa aula, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e não esqueça de deixar sua dúvida. Até a próxima!